Não é à toa que as linhas modernistas da fachada do Teatro da Reitoria da UFPR dão os contornos da sua própria história. Inaugurado em 17 de outubro de 1958, o espaço, assinado pelos arquitetos Davi Azambuja e Rubens Meister, veio ao mundo durante a Semana da Cultura, momento no qual diversas atrações musicais deram a largada inicial desses mais de 60 anos dedicado à arte e à cultura para além de intensos períodos da vida universitária. Entre as apresentações de estreia, o coral da Universidade Federal do Paraná sob a regência do maestro Mário Garal, o pianista Arnaldo Rabelo e a orquestra estudantil sob a regência do maestro Gedeão Martins. Com capacidade para 700 pessoas, o Teatro da Reitoria atende a comunidade interna da própria UFPR e também eventos para o público geral curitibano. Um palco multiuso, onde são realizadas atividades oficiais, formaturas, assembleias, congressos, simpósios e aulas inaugurais com um perfil eminentemente cultural. Desta forma, o Teatro da Reitoria acolhe tanto os coletivos artísticos da UFPR quanto grupos e companhias artísticas privadas. Muitos espetáculos e shows foram realizados no Teatro da Reitoria, como é o caso da peça Esperando o Godô, dirigida por Antunes Filho e Bibi Ferreira, e apresentações dos grupos Demônios da Garoa, Fundo de Quintal e Dona Ivone Lara. O espaço também acolheu importantes manifestações políticas e sociais, como as audiências do Tribunal Internacional dos Crimes do Latifúndio e as audiências da Comissão da Verdade. A gestão e manutenção do espaço é realizada pela Pró-Reitoria de Extensão e Cultura. E é sempre bom lembrar que a agenda é aberta com um ano de antecedência e as datas são atendidas de acordo com a ordem de chegada das solicitações. O Teatro da Reitoria da UFPR está sempre de portas abertas.